Olá! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Festival de Culturas Tradicionais. Eu sou Lia Marque e quero te convidar a se emocionar e se divertir com as culturas dos povos do mundo. Aqui no meu canal você encontra muito conteúdo sobre cultura popular, festas tradicionais, folclore, brinquedos e brincadeiras, saberes dos povos do mundo. Aproveita para já se inscrever aqui no canal, clicando no sininho e recebendo seu e-mail os avisos das programações e novidades. E olha que aqui no Festival de Culturas Tradicionais vamos ter muitas novidades, apresentações de música e dança, rodas de conversas, oficinas, uma verdadeira maratona. Fica ligado e se inscreve no canal para saber em primeira mão e não perder nada dessa programação. E essa programação é toda gratuita porque o Festival de Culturas Tradicionais é um projeto realizado com o apoio do Programa de Apoio de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba e conta com o incentivo das empresas Igi Serve, Shopping Miller e Imobiliária Razão e com o apoio do IFAM. Eu, a minha equipe e todos os artistas que se apresentam por aqui queremos agradecer esses apoios, porque sem eles a gente não conseguiria fazer essa programação chegar gratuitamente até você. Aproveita para compartilhar esse conteúdo com seus amigos e curte aqui o vídeo. Isso nos ajuda a chegar a mais gente que, como você, quer chegar bem pertinho das músicas e culturas do mundo. Hoje tem oficina de origami com a Yuri Randa e olha só esta mágica! Gente, esse é o Kusudama! A Yuri vai contar um pouquinho mais sobre os significados e a maravilha desta bola aqui toda decorada. E olha, cada uma dessas flores já é um aprendizado que vale para usar em casa, na escola, para presente. Gente, eu adorei acompanhar essa oficina e quero te convidar a vir comigo e com a Yuri para aprender a fazer o Kusudama e um Tsuru! Ai, é hoje, gente! Foi muito bom esse origami, hein? Vamos lá, vamos aprender a fazer com ela? Vem com a gente! Eu sou Yuri Randa, eu sou agente cultural, trabalho como origamista desde 1995, comecei na feirinha do Largo da Ordem e, inclusive, o origami ficou mais conhecido porque eu tinha bastante contato com esses poetas e eles sempre iam lá e pegavam os origamis, os Tsurus, para dar uma inspirada para eles fazerem as poesias deles. Hoje eu vim aqui ensinar um pouquinho da cultura japonesa, né? É o Kusudama, que é a arte milenar de dobrar os papéis, né? O origami. Então, assim, o Kusudama, ele tem um significado, né? Kusu, quer dizer, Kusuri, né? Na verdade, quer dizer remédio em japonês, né? Itama é uma bola, né? Mas se lê, Kusu, Dama. Então, essa bola significa a bola da cura, né? Então, tem todo o significado. Inclusive, essa flor aqui, ela significa, remete ao sakura, né? E o sakura, lá no Japão, é bem importante para eles porque tem o significado da vida, né? Então, assim, e a vida dela é muito curta. Então, assim, o que significa que a gente tem que viver bem, né? E da maneira mais harmoniosa possível, porque é como se fosse uma pétala, né? Ela cai, né? E pronto, a vida já foi embora, né? Então, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível, né? E daí, o Tsuru, né? Que significa saúde também, prosperidade, né? Que, na verdade, na pós-guerra, né? Segunda Guerra Mundial, porque muitas pessoas morreram, né? Inclusive, tinha uma menina que ela adoeceu, né? Por causa da bomba atômica também, né? E daí, assim, os amigos fizeram mil Tsurus para desejar boa saúde para ela, né? Aqui embaixo, eu coloquei uma mensagem, né? Que é a esperança, que acho que a gente está precisando de bastante esperança agora, nesse momento, né? E, bom, é isso. Ok? Então, para construir o Kusudama, hoje eu usei o papel 15x15, tá? Mas para fazer o menor, pode ser usado 7,5x7,5, que daí fica, né? Pequenininho assim, dessa forma, tá? Então, é o papel. Eu utilizei o Color Plus para fazer o Kusudama, que ele fica mais encorpadão, mais grosso, né? Mais firme. Mas para fazer o Tsuru, já usei um papel, ele é um papel japonês, né? Próprio para fazer o origami. Vem vários papéis numa caixinha com várias cores também. E também pode ser feito com esse papel, que é um papel japonês artesanal, tá? Que pode ser encontrado nas lojas que vendem produtos japoneses, em papelaria, ou então na internet mesmo, que é bem facinho de achar. Então, daí o material que eu utilizei foi a cola líquida, né? O bastão também, para quem achar melhor utilizar. Uma pinça, no caso, assim, se você for fazer com papel menor, né? Você não vai conseguir colocar o dedo aqui para poder fixar as duas pétalas. Então, eu uso a pinça, né? Caso for fazer as flores menores, né? É uma sugestão só. E daí a tesoura. E eu utilizei também um arame para poder passar o fiozinho no meio da bola. Então, eu usei o arame, fiz uma argolinha aqui na ponta, para servir de guia, para puxar o fiozinho, ok? Bom, agora eu vou ensinar a fazer uma pétala do Sakura, tá? E uma flor só, vão cinco pétalas, tá? E no Kussudama inteiro, daí são 12 flores, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, juntando ponta com ponta, tá? Aqui, daí uma dica. Desliza, para ficar tudo certinho, pode deslizar o dedinho aqui para o meio, daí de fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Daí ela fica certinha aqui, tá? Agora, tem as duas pontas aqui, de baixo, e uma aqui em cima. Então, vamos juntar essa daqui com a de cima. E o outro lado também. Bem certinho, tá? Agora, vamos pegar essa pontinha aqui, tá? E vamos dobrar aqui no meio. Aqui. E o outro lado, a mesma coisa. Dobramos aqui no meio. Certo? Fica assim. Tá. Agora, a gente levanta aqui, tá? Vamos deixar em 90 graus. E vamos abrir aqui. Abrimos. Agora, a gente deita, tá? E vinca a lateral aqui. O outro lado, a mesma coisa. Deixamos de pezinho, 90 graus. Abrimos aqui. E deitamos novamente. Vamos vincar, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dobrar aqui, ó. Tá? Aqui assim. E o outro lado, a mesma coisa. Assim. Tá? Então, já temos o vinco aqui. Agora, levantamos. O triângulozinho, né? Tá? Agora, a gente vai esconder o triângulozinho. Tá? Aqui, ó. Como se fosse dentro dessa bolsinha aqui. E o outro lado, a mesma coisa. Tá? O que nós vamos fazer agora? É, tem um risquinho aqui. O vinco aqui. Daí, a gente dobra aqui pra dentro. Aqui assim. E o outro lado, a mesma coisa. Tá? É uma peça bem simples de fazer. Né? Só precisamos vincar bem. Ok? Então, uma pétala já tá pronta. Tá? O que nós vamos ter que fazer agora é colar essa pétala. Aqui assim. Tá? Vamos passar uma colinha. Pode ser qualquer cola, né? Ou a de bastão. Ou então, a cola líquida. Daí, vamos colar aqui. Assim. Aperta aqui dentro, né? Aqui, ó. E vamos separar aqui um pouquinho. Esse daqui vai ser o pestilo da flor. Então, uma pétala já está pronta, tá? Precisamos de cinco pétalas agora pra compor a flor, tá? O sakura. Agora, nós já temos as cinco pétalas prontas, tá? Agora, a gente vai juntar pra compor o sakura, tá? Nessa montagem, eu até prefiro usar a cola líquida, tá? Que é mais fácil de colar. É mais rápido, né? De secar também. Tá? Passa aqui, de um ladinho só, aqui. E juntamos aqui a pontinha. Aqui embaixo. Sempre importante deixar tudo certinho aqui, tá? Todas as pontinhas grudadinhas. E agora, vamos segurar aqui perto do pestilo, tá? Vamos pressionar aqui no meio pra poder colar, tá? O importante é sempre deixar a ponta com ponta aqui. Vamos tirar as duas peças coladas. Vamos passar a cola só aqui. Pode ser, né? Do meio pra cá. Do meio pra dentro, daí. Passa a colinha. Aqui. E vamos juntar aqui. E vamos juntar aqui. Junta a ponta. Aqui. Dá uma pressionadinha. Aqui assim. Aqui. De novo aqui. Junta a pontinha. Embaixo. E aí. Pronto. Agora, pressiona e volta. Agora, falta a última peça. A última pétala. Agora, pra última pétala, daí a gente passa cola nessas duas aqui. 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 Pronto. Passei a cola. Aqui. As duas. E encaixa essa última aqui. Sempre posicionando a ponta aqui embaixo antes, tá? Agora, segura. Pressiona bem as duas pétalas, né? Pra colar bem direitinho. Um pouquinho. Agora, a gente dá uma ajeitadinha, né? E vamos separar aqui, agora, o peixinho. Pra ficar bem bonitinho. Uma flor já está pronta. Tá? O sakura. Agora, precisamos de mais 12 flores pra compor o curso dama. Ok? Ok? Ok. Ok. Bom, agora, nós estamos com todas as flores, né? Já coladinhas. As 12, que vão precisar de 12 flores pra compor o curso dama, tá? Então, assim, eu vou começar a colar. Então, assim, o importante é sempre deixar as pontas tudo centralizadas aqui, tá? Então, tá? Juntou as pontas aqui do sakura, né? Segura aqui e daí vai pressionando as pétalas pra ir colando. Tá? Então, aqui assim. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, assim. Tá? Vamos juntando aqui, assim, ó. Aqui, pega uma pétala e tenta encaixar aqui entre essas duas aqui, tá? Pra poder passar cola. Aqui, assim. Né? Vamos passar cola, então, nessas duas aqui, pra encaixar uma dessa pétala aqui no meio. Aqui no meio dessas duas aqui, tá? Pra poder fixar bem. Passar cola aqui e vamos passar aqui na outra pétala. Aqui, assim. Eu gosto da cola líquida que a gente pode espalhar bem, né? Tá. Agora vamos encaixar a outra aqui. Assim. Tá? Dá pra posicionar só pra ver aonde que você vai passar a cola. Tá? Aqui no caso, aqui. Pode passar bastante cola, não tem problema. Pronto. Viu que colou? Já pode ir passando pra... O outro lado aqui. Tá. Tá. Ela fica muito grande. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Se quiser também apoiar na mesa, pode apoiar, né? Estamos na metade já do curso dama. Vou deixar apoiar aqui na mesa que ela começa a pesar. Tá. Tá. Já estamos chegando no final. Tchau. 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 Essa última, aí a gente passa cola na maioria das pétalas que estão prontas aqui, já coladas. Aqui, só encaixa aqui no meio. Pronto, o nosso kusudama, a bola da cura está pronta. Então, vamos lá. Agora eu vou ensinar a fazer o tsuru para compor o kusudama. O tsuru tem o significado que significa a garça da sorte. E para fazer o tsuru, que vão várias dobras, eu vou utilizar um papel um pouquinho mais fino. Aí, virando o abisso para cima, né? Vamos juntar agora ponta com ponta. Agora, vamos juntar essa ponta com essa aqui. E aqui. Agora, vamos levantar aqui um ladinho, tá? Vamos abrir aqui. Aqui. Agora, vamos juntar essa ponta com essa daqui, tá? Aqui. Assim. Aqui. Vim cá bem e vim cá bem. Pronto. Ficou assim. Ficou assim. Agora, vamos virar, tá? Agora, essa pontinha vem aqui para cima. Vamos deixar ela de pézinho aqui, 90 graus, tá? Aqui assim. É muito importante a gente vim cá bem, tá? Porque a gente vai precisar de todos esses vincos depois, tá? Aqui. Agora, a gente vai juntar de novo essa ponta com essa daqui. Abre direitinho aqui e a gente deita a ponta aqui. Aqui. Vim cá. E vim cá. Agora, tem uma ponta que tá aberta aqui e a outra que tá fechada, tá? Então, vamos pegar essa lateralzinha aqui que tá aberta, tá? Pegamos aqui. E vamos juntar com a diagonalzinha aqui. Aqui assim. É bem no meio aqui, bem na diagonal, certo? Esse lado, a mesma coisa. E do outro lado também. Vamos fazer a mesma dobra. Aqui. Junta a lateral com a diagonal. Vim cá bem. Aqui a mesma coisa. Agora, vamos dobrar aqui essa ponta, mas até esse limite aqui, ó. Certo? Como se fosse um triangulozinho aqui, assim. Tá? Aqui vim cá bem. Tá. Agora, a gente vai abrir tudo. Tá? Aqui. Outro lado também. Viramos. Vamos abrir. Tá? Por enquanto, a gente só fez os vincos, tá? Aqui, ó. Né? Agora, vamos pegar esse triangulozinho aqui. Né? Bem nesse limite. Dobramos aqui. Tá? Vamos abrir uma folhinha só. Aqui. Vem aqui pra cima. Pode segurar aqui com o dedinho, pra não abrir tudo. Ó. Como a gente já vincou, por isso que eu digo, é bem importante a gente vincar bem. Porque a gente vai usar todos esses vincos aqui pra auxiliar a gente, tá? Aqui, ó. Vem pra cá. Baixa aqui. E dá uma ajeitadinha. Aqui. Vinga também. Aqui. E aqui. Ok? O outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Viramos, tá? Aqui. O triangulozinho tá aqui. E dobramos aqui. Assim. Tá? Agora, pega uma folhinha de volta aqui. E... Abrimos aqui. Como já tem vinco, a gente só... Baixa aqui, assim. E dobra direitinho. Ajeita. E venda certinho. Assim. Agora, vamos... Temos o triângulo. Aqui. Tá? E aqui, não tem o triângulo. Né? Então, assim, onde não tem o triangulozinho, né? Que vai ser o corpinho do tsuru, a gente vai dobrar essa parte de baixo aqui. Assim. Juntando essa lateralzinha com a parte do meio. Aqui. Exatamente no meio. Aqui. O outro lado, a mesma coisa. Certo? Viramos. E vamos fazer a mesma coisa. E aqui também. Ó. Vamos fazer a mesma coisa. Agora, nós vamos dobrar essas duas perninhas para cima. Tá? Aqui assim. Aqui. Passa bem a unha para vincar. Aqui também. Vai ficar tipo um vezinho aqui. Certo? Já vincamos bem, agora baixamos. Já temos o vinco aqui, né? Aqui e aqui. Tá? Então, agora vamos abrir aqui um pouquinho. Aqui, porque a gente precisa puxar essa perninha para cima, tá? Então, assim, abre aqui um pouquinho, coloca o dedinho aqui e o dedão aqui embaixo e puxa para cima. Acompanhando o vinco que a gente já tinha feito. Agora, vamos ajeitar aqui um pouquinho. Ó, como fica. Assim, tá? Essa perninha também vai para cima, tá? Acompanhando o vinco que nós fizemos. Abre. Coloca o dedinho aqui no meio e com o dedão puxa para cima. Daí, dobra aqui para dentro. Assim. Pronto. Estamos quase chegando no final. Então, de um lado vai ser o biquinho, a cabecinha. E daí, do outro lado vai ser o rabinho, tá? Então, assim, para fazer o biquinho, a gente usa o mesmo processo. Faz aqui o vinco. Aqui. Tá? Daí. Vamos abrir aqui. E onde tem o vinco, a gente coloca para baixo. Aqui. E dobra aqui no meinho. Para fazer a cabecinha do tsuru. Agora, a gente dobra aqui. A asinha para baixo. E a outra asinha aqui para baixo também. Assim. Então, segundo a tradição japonesa, né? O tsuru, como é a garça da sorte? A gente pode fazer um pedido para os deuses, né? Para os sete deuses da sorte. Então, daí, nesse buraquinho aqui, a gente assopra. Pensa, né? Em algum desejo. E... Assopra aqui. Vamos dar uma ajeitadinha, porque o papel é muito fininho. Tá? Pronto. E agora, o tsuru vai voar para levar os nossos pedidos para os sete deuses da sorte. Enfim. Vamos prosseguir aqui. Agora, a gente vai montar o busudama, tá? Então, a gente vai precisar de um fio, né? Pode ser qualquer fio. Esse eu usei o mais fininho. Mas agora, eu vou usar o cetim. Até para, de repente, fazer uma decoração natalina. Enfim, podem usar o que vocês quiserem, tá? Eu cortei, assim, com uma medida de mais ou menos dois metros, tá? Daí, eu dobrei e ficou um metro. Mas isso depende do tamanho do busudama, tá? Tudo vai depender do tamanho da bola. Daí, depois, se ficar muito comprido, até a gente pode cortar. Mas para passar esse fio, então, no meio do busudama, então, o que a gente vai ter que usar? Vamos usar, assim, um arame, que a gente pode dobrar aqui, fazer uma argolinha, tá? Para poder puxar o cetim. Tá? Para ela não soltar. Então, vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui. Às vezes, pode ter alguns probleminhas, mas é normal, né? Porque até achar o meio. É, deu certo. Ó, deu certo. Tá? Então, o arame vai servir como guia para nós. Então, vamos pegar aqui o cetim, tá? Mais ou menos aqui. Vamos deixar bem... Achar o meio, né? Aqui. E colocar nessa argolinha aqui do araminho. Colocamos aqui, então. É só para puxar. E vai puxando aqui, assim. Beleza? Ó, saiu aqui do outro lado. Nós já podemos tirar o arame, tá? Então, assim. Acho que podemos usar esse tantinho aqui para poder pendurar, né? Talvez no teto, alguma coisa assim. Tá? E para o cetim aqui não ficar dançando, né? E também não escapar, o que a gente pode fazer? Pegar um pedacinho de EVA, pode ser madeirinha, pode ser papel, o que tiver, né? E... Vamos amarrar aqui. Vamos só não perder a ponta aqui. A gente amarra aqui. Primeiro, podemos fazer um nó. Vamos amarrar aqui. Vamos amarrar aqui. Agora, aqui no meio, a gente coloca o EVA. Pronto. Pode fazer um nozinho só, tá? Daí puxa aqui, ó. Vou puxar aqui. Que daí ele não vai soltar, ok? Ó. Tá, agora, vamos fixar aqui o tsuru, tá? Aqui. Tá? A gente vai precisar fazer um cortezinho aqui. Nas costas do tsuru aqui. Pronto. Vai ir para o tsuru também não ficar escapando. Então, a gente pode fazer um nozinho. Aqui. Quem quiser colocar uma miçanguinha aqui também pode, uma pedrinha, né? Não tem problema. Podemos usar novamente o arame para servir como guia. Aqui assim. Coloca nas costas. Aqui. E puxa. Vou puxar meio devagarinho para não amassar o tsuru. Aqui. Pronto. 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 Passou. Tira o arame. Então, vamos puxar para cima devagar, tá? Porque o papel está muito fino, né? Então, aqui, até o nozinho que eu fiz, tá? Aqui, tem o nozinho, o tsuru ficou até esse limite aqui. Agora, se quiser fazer um outro nozinho também, para ele não escorregar para baixo. Pode fazer. Pode fazer. Agora, nós vamos colocar o tanzaku, né? O tanzaku, a gente usa normalmente assim quando tem o tanabata matsuri, que você pode fazer um pedido e colocar naqueles galhos de bambu, né? E também pode ser usado no curso dama, para a gente colocar alguma mensagem, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei gentileza. Que acho que estamos precisando um pouquinho de gentileza para o mundo ficar um pouquinho melhor, né? Então, vamos lá. Agora, aqui é bem fácil. Também podemos fazer um nó, para não escorregar, né? Aqui um nozinho, mais ou menos, aqui o tamanho que você acha ideal. Pronto. Agora, vamos pegar essas duas pontinhas aqui e vamos passar no meio aqui do furinho, tá? De trás para frente. Agora, a gente pode fazer um lacinho aqui. Aqui. Aqui assim. Pronto. Estamos chegando no final já. Pega a tesourinha e vamos cortar aqui. Na mesma medida. Pronto. Tá pronta. Tá. E agora é só decorar a casa. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais dos meus trabalhos, aqui na descrição do vídeo tem todos os meus contatos. Muito obrigada. E aí, gostou dessa oficina? Comenta aqui, porque a gente quer saber o que você achou. E aproveita para compartilhar esse conteúdo com alguém que vai ensinar para mais gente. E se você é prof, manda já esse link para toda a escola. E se vocês fizerem alguma atividade com esse conteúdo aqui, comenta e manda para a gente. Nós vamos adorar saber o que aconteceu por aí. Afinal, aqui no canal, o que a gente quer é levar a mais gente as culturas e riquezas dos saberes do mundo. Ajuda a gente a divulgar esses saberes incríveis dos povos do mundo. É gratuito, você aprende um montão e ajuda a somar forças nessa grande roda. A gente quer partilhar com mais pessoas esse conteúdo sobre as culturas do mundo. Aproveita que você já está aqui no canal e dá uma olhada nos vídeos que já estão disponíveis. Tem aulas, documentários, brincadeiras e muito mais. E comenta aqui o que você mais gostou para ajudar a nossa equipe a produzir um conteúdo que vai te ajudar e vai te trazer muitas alegrias. E se você ainda não se inscreveu no canal, você já sabe, clica no sininho para receber no seu e-mail em primeira mão as novidades. Eu te espero no próximo vídeo. Até já já!